E nós estamos em um dos endereços mais gostosos de Presidente Prudente, na rua José Claro, 188, aqui na Vila Jesus. É onde fica o Empólio do Pão, a confeitaria, a panificadora mais gostosa, mais saborosa de Prudente. Olha só, pra você ter uma ideia, pra você que vai fazer um evento corporativo, uma inauguração, um lançamento, ou qualquer outro evento com seus amigos, com seus familiares, você pode contar com o Empólio do Pão, que vai fazer um sucesso absoluto no seu evento. E outra coisa, o Empólio do Pão tem os pães especiais mais gostosos, confeitos, doces, salgados, lanches naturais, que é um sucesso absoluto. E uma outra grande especialidade do Empólio do Pão é o bolo 4 leites. Vale a pena você passar por aqui pra você experimentar. É uma delícia exclusiva que faz um enorme sucesso. E também outra grande atração é a bolinha de queijo aqui do Empólio do Pão. Gostosa, deliciosa, saborosa. Portanto, o Empólio do Pão espera por você aqui na José Claro, 188, na Vila Jesus. E você pode acessar também o site em poliodopão.net.br. Vem pra cá!